Olha, estamos, como tu sabes, comemorando o Dia Mundial do Refugiado, onde tivemos vários eventos nesse sentido, pessoas pousadas a se deslocar, fugindo da perseguição. Hoje, aqui, estamos inaugurando uma exposição de pessoas também afetadas, mas por catástrofes naturais, crises climáticas. Essas pessoas têm as necessidades de proteção e de assistência, muitas vezes, quase iguais ou iguais que as pessoas que fogem da perseguição. Esta exposição vai permitir sensibilizar a população sobre a necessidade de estabelecer legislações, políticas públicas que ajudem a reduzir os riscos, prevenir o impacto negativo que essas catástrofes naturais podem ter. Migrar é um direito, mas quando esse direito não é reconhecido, aí se geram os problemas, porque essas pessoas ficam expostas à criminalidade. Com a questão do deslocamento, por questões ambientais, a gente ainda não tem esse reconhecimento. Então, ele seria uma pessoa sem direitos, reconhecidos. Isso é um problema sério para uma pessoa que é igual a qualquer outra. O Corpo de Paris, na verdade, tem algumas menções à questão das migrações. Ela tem uma parte no preâmbulo que fala do respeito aos direitos humanos dos migrantes, que é uma conquista, e na parte de perdas e danos, no capítulo de perdas e danos, ela tem a criação de uma força-tarefa que vai tratar dos deslocamentos e que vai fazer recomendações aos países, que são signatários do Acordo de Paris. Então, são dois avanços grandes, porque até aí nenhum instrumento obrigatório tinha essa previsão. Então, para mim, é extremamente importante para aumentar a consciência e atenção para esses desastres que estão acontecendo, realmente. Então, para mim, sim, as pessoas precisam saber sobre isso, se não conhecem ainda, mas é muito excelente para aumentar a atenção e fazer as pessoas que estão todos os dias, e continuar com isso. Obrigado.